Música Fala galerinha do BlagGTV, estamos de volta com mais um gameplay Depois de um certo tempinho que estou afastado Estou de volta com o jogo Everspace Galera, nós recebemos aí esse jogo pela nossa parceira Rockfish E estamos muito felizes de estar adentrando nesse jogo aqui Porque ele é um jogo muito sci-fi Ele é só de nave, não tem para onde correr Ou seja, é um jogo que você pode tanto estar de primeira pessoa como terceira pessoa Consequentemente, eu acredito que vocês vão estar gostando aí desse jogo E a gente vai estar iniciando aqui ele agora para vocês Depois de um certo tempo que eu estive desaparecido com o Everton aí Fazendo diversos jogos de gameplay E também da crítica da Mulher Maravilha Que é um filmaço também assistir Recomendo para todos vocês, tá bom? Então a gente vai estar começando aqui o jogo Vou estar apertando qualquer botão para iniciar Como está dizendo ali Espero que vocês gostem É um jogo que eu já estava aguardando há muito tempo E nós temos aqui a opção de continuar Eu já estava jogando esse jogo Opções E créditos Vamos continuar Ó, aqui nós temos a minha nave Configurações, né? E nós temos a opção com o X aqui de lançar a nave Meus créditos já estão acabados Já estou já na fasezinha um pouquinho avançada Eu acho que é a terceira fase E ela é meio difícil Porque aparece em duas ou três naves Que a gente taca míssel Faz de tudo E não adianta Não consigo matá-la de jeito nenhum Então nós temos aqui o jeito fácil Normal e difícil O jogo no normal já é difícil pra caramba Então vou estar colocando aqui no fácil Para a gente estar vendo se consigo passar dessa fase Tá? Não estou no início do jogo Né? Vocês vão ver que é uma coisa, ó Muito Muito jornada nas estrelas Guerra nas estrelas, né? E nós temos a nossa Missão aqui, ó Tem várias setinhas aqui, ó Pra onde nós devemos ir Olha o caça já atirando em mim Né? Aqui eu tenho que gastar o mínimo de energia possível Opa! Morre Parece que não adianta muita coisa atirar neles Opa! Me afastar um pouquinho aqui Nós temos Parece que não adianta de nada Menos uma Nós temos aqui Mas tem mais duas naves aqui Não, escopeta Pegamos a escopeta Pegamos a escopeta Não, não pegamos Aqui Eu tenho que remover um desses dois aqui Né? O pulso laser ou gatling, né? Eu estou usando No caso O pulso laser E o gatling eu posso, no caso Equipar Né? Que é um outro tiro que eu tenho aqui, ó Tá vendo? Então pra eu poder pegar a escopeta Eu tenho Que Remover um desses aqui Eu vou estar tirando O... Vou remover O pulso laser, né? Vou largar ele Que é apertando o A Pra eu ter um espaço aqui Pra poder estar Pegando essa escopeta aqui Né? Ele dá tipo um sinal de que você não tem como pegá-lo Peguei Agora Eu vou aqui em escopeta Equipo ela Consequentemente Meu tiro já é escopeta, ó Viu? Tem como carregar essas escopetas também, né? Tem alguma coisa ali, ó Que eu tenho que ir até lá Olha, reparem bem Que... O jogo é muito futurista É uma... É uma característica principal É a característica principal desse jogo, né? Você tá no espaço, né? Consequentemente É uma coisa Do futuro Você acha que tem alguma coisa salvagável Nesse prédio? Provavelmente Mas eu não avizaria Como ele pode tirar Atenção desesperada Hum Olha, ele tá falando que Não aconselharia Chamar Atenção Né? Caça de GB Não tem como fazer nada GB ficou hostil Ao saquear contêineres e tanques de combustível do GB Ou atacar caça de GB Há uma chance De seu ataque ser relatado Transformado em OX Todas as suas unidades de GB No local Atual E no próximo Sua relação com a facção Será redefinida Se nenhum ataque novo For relatado Próximo ao local Quando você chegar Próximo ao setor Então não era pra eu ter Feito o que fiz aqui 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 né Feito o que fiz aqui né No meu O que foi É melhor não fazer No meu Enemes Innecessário Estão atirando em mim Estou tentando Andar aqui rápido E me esquivar né Dano A componente da nave Um dos componentes principais Da sua nave Foi danificado E não está mais funcionando Corretamente Você pode Consertá-lo Pelo menu do conserto Do jogo Ok Só que esse menu De conserto Ele requer Alguns itens né Como se fosse um crafting Não é tão simples Assim você chegar E ah Vou consertar isso Vou consertar aquilo Não tem como Tá vendo É Você seleciona né Você quer na verdade Mapa estelar Não é nosso caso Sai Meu life Já está indo Para o espaço A minha energia Também Já está indo Para o espaço Eu vou morrer Já não tem mais Morri 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 Para vocês verem Que o jogo Ele não é tão simples Assim né Eu acabei exterminando Aquelas naves Que estavam sendo Oxi comigo Depois eles não Não se tornaram Mais Oxi Não sei porquê Né E agora A gente vai estar Voltando aqui Para o hangar Eu vou estar lançando Minha nave de novo Né Para estar tentando Ganhar um XP Zinho aí Isso é só Para vocês terem Uma ideia De como é que é O jogo Ever Space Né Ele não é um jogo Simples Requer muito Manejo Aqui nos sticks Aqui né Lembrando que esse jogo Só tem para PC E Xbox One Não existe para Playstation 4 Né Então Você precisa manejar Muito bem aqui Né A parte do stick Esquerdo A parte do stick Direito Né Para a esquerda Para a direita Assim como você Também vira Todo o mapa Então na verdade Você tem É uma visão Muito boa do jogo Mas ao mesmo tempo Confunde muito Os controles Você coloca Para cima E ele vai Para baixo É como se fosse Um manche Né De Um manche De De helicóptero Alguma coisa assim Né Vou equipar Aqui o Gatling Porque ele é mais rápido Vamos ver Aqui o que vai acontecer Lá na frente Tem 17 mísseis Né Ali está havendo Uma guerrazinha Ali ó Eu tenho que atirar Nos vermelhos Pelo visto Isso Estou a 3 km de distância Estou a 3 km de distância Talvez seja worth O risco Isso Falta mais um Ali ó Mais um culto vermelho Ali atacando Não é você Que eu quero Pronto Acho que já vai parar A guerrinha Ali né Eles não são Meus inimigos Esse caça leve De GB Né Eles não estão Atirando em mim Eu posso dar um Salto aqui Olha eu ajudei eles Ó Vocês podem ver aqui Né A galáxia Né É É Maravilhoso Esse gráfico aqui Muito lindo mesmo E o nosso salto Né É É sempre aqui O salto na velocidade Da luz É sempre nesse ponto verde Eu posso sair dele Mas se eu mirar nele Ele vai começar a carregar E vai me jogar Pra uma outra missão Ó O jogo Ele Tá todo no espaço Não tem nada de terra Nada parecido Nós demos o salto Na velocidade da luz Né E nós estamos indo Para um outro setor Agora Né Galera Quero pedir Mais uma vez Obrigado A Rockfish Por tá mandando Esse jogo pra gente O jogo é muito interessante Mesmo Né Nunca joguei nada parecido Não gostava do jogo Star Trek Que saíram Pro Xbox One Tem o Star Trek Online Também Mas eu também não sou muito chegado Apesar de ser um tracker Né Mas vamos ver aqui Mais ainda desse jogo Nós temos ali Ó Inimigos ali Ó Coordenadas de salto Criadas Se eu quiser dar um salto Pra próxima missão Eu só vim aqui Mas não é o caso Eu acho que eu tenho que Eliminar aqueles Oxis ali Ó Batedora marginal Estão atirando Em alguém ali Ó Eu tenho que verificar Quem Dá pra ver Que eles estão atirando Em algum lugar Sobrecarregar Minha arma Não tenho como Porque eu ainda não tenho energia Ó Já mirei um Não deu em nada Gastei dois mísseis à toa Tá que eu já tô perto o suficiente Ó É uma mineiradora Tá vendo Ah 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 Bom Oh Bom Eles não estão atirando Em mim Não ainda Não E aí Olha Estão atirando Em algum lugar Aqui Eu preciso Ajudar mata o problema é que os mísseis já estão acabando e depois a maioria das coisas vou ter que fazer no mano a mano com esse com esse gatlin aqui né olha que eu já tenho já o da nave posso tá mudando né nós temos aqui também isso aqui é tudo coisa que vai caindo das naves que vamos abatendo tá pessoal a gente tem que coletar aqui enquanto isso eu consigo eliminar essa praga aqui ó eu temos aqui combustível deve ser o nosso life gel e nós temos mais um abatedor aqui ó nessa setinha vermelha aqui pelo menos eu acho é drone marginal eu sou processador esse processador deve ajudar em alguma mecânica que nós vamos ter que melhorar o nosso na nossa nave vamos lá vamos dar o próximo salto nós temos coisinhas aqui temos cristal aqui podemos pegar olha se pressionarmos aqui o lt ele vai devagarzinho né sem dar aquele aquele rush né nós vamos para o próximo salto eu não vou coletar nada aqui não que eu quero ver como é que são os próximos mapas tá então nós vamos ali ó vai saltar na velocidade da luz a nossa na vizinha ó deu salto e nós temos aqui viajar né nós já estamos viajando na velocidade da luz agora nós vamos para o próximo setor eu acredito né porque nós estávamos ali no setor 3 setor 2 alguma coisa assim mas já tem umas coisinhas detalhezinhos aqui que não tinham antes né agora já tá com gelo em volta vamos ver aquele caça leve de gás alguma coisa assim né nós temos aqui a bateria eu acho que eu acho que é o único contrato na dmz tem uma força como sim do que é extensivo jantar em infraestrutura só o faro é de monopoli as canções de close working relationship com a colônia o feito mas ando de de a faca mas não tem alguns a já tirando aqui na minha direção tá tendo uma guerrinha ali mas a gente não sabe no que que eles estão tirando parece que estão tirando bem aleatório né ai que ódio meu escudo parece que esses tiros não adiantam muita coisa né e aumentou muito longe e aí 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 eu vou então estou enxergando nada aqui e aí e aí e aí só tem dois mísseis vou impulsionar meu escudo aqui para aumentar ele né aí tem um quinto ali ó Tá difícil de acertar viu E eu já não tenho mais É Eu já não tenho mais míssel Então tem tudo que ser nesse tirinho aqui Eu acho que eu tenho que chegar o mais perto possível Pra conseguir tá acertando nele Mas também eles vêm em cima de mim, ó Eles me veem como uma ameaça Eita Passou pertinho de mim Eu não sei se eu consigo Pular essa missão aqui Tem um puto aqui, ó Eles passam aqui perto É muito psicodélico isso aqui, hein Eu não sei Ela não trava direito Ela trava, mas você não consegue acertar em nada Na verdade Mas por que que é assim? Menos uma Acredito que nem fui eu que Não é essa Tem que ir na caçadora Batedora isso Vem aqui Eita Aumentei o nível do meu escudo, né? Pra ver se melhora um pouco Ahn Seu escudo tá caindo, né? Eita Opa Seu saída aqui, agora Tô nem vendo quem tá atirando em mim, velho Sinceramente Tá Focinar aqui, ó Peraí, eu tenho minha saída desse mapa aqui, ó Só aí pra mim Vai 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 Carrega logo Carrega Tamo atirando Caraca É muito lindo esse jogo, viu? Muito lindo mesmo Que isso Pior que os mapas Eles são muito similares Mas eu acho que depois vai mudando, viu? Ó, chegando ao próximo setor Você chegou no último local desse setor Atravesse o portão de salto Afim de ir para o próximo setor Então É diferente do Do que eu imaginava Nós não estamos num setor diferente não, tá? Nós vamos pro próximo setor agora E é o que eu vou fazer, viu? Ok, obrigado pela introdução Eu vou mostrar pra vocês como é que é o espaço aqui e tudo mais É o único caminho para o próximo setor Então, sim Esse portal Esse portal ele é muito grande Ele lembra um Stargate, né? Pra quem assistiu aí Stargate Universo Stargate Atlantis É muito parecido Esses portais aqui, né? Muito grande Eu acho que eu tenho que entrar e ficar, né? Salto confirmado Agora ele vai me saltar, ó Agora vamos para um próximo setor Só pra mostrar o mapa pra vocês Vocês já viram Como é que é a pirotecnia ali, né? Ó Fragmentos de memória Tentando entendê-los Ó Lembrando que esse jogo Somente está disponível para PC E Xbox One Não tem pra Playstation 4 E é um exclusivo Da Microsoft, tá, galera? Para quem quiser jogar ali de graça Tá disponível a prévia do jogo Na live Não sei se ainda tá tão disponível assim Que o jogo já chegou em sua versão final É, o grafitozinho aí não é lá Essas coisas, né? Ao menos não da... Dessa parte de computação gráfica Mostrando as pessoas, né? Mostrando a trama Não é lá essas coisas Mas o jogo é muito divertido É, entretém muito, né? Né? Que ele diverte, ele entretém Ele te deixa Vibrado, né? Ó Tá vendo como é que o mapa já mudou bastante Ó Setor 2 Nós aqui já temos batedoras aqui E eu ainda Eu não posso nem me aproximar Porque eu não tenho arma pra eles, né? Eu vou apertar aqui o meu menu Pra poder ver o que eu posso colocar aqui No construir novo Impulsor de escudo Não tenho Eu não tenho absolutamente nada aqui Pra colocar na nave Né? Se vocês repararem Tudo que eu posso melhorar aqui Depende de outros recursos necessários O que que é isso? Toda vez que eu destruir uma nave Né? Vai dropar, né? O que a gente chama de drop, né? Vai dropar determinados itens Por exemplo, sucata Pra eu poder melhorar minha arma primária Eu preciso de nanorobôs 4 Eu só tenho 3 Né? Preciso de 13 sucatas Eu não peguei nenhuma ainda Né? E célula de energia ali Preciso de 2 E assim como o cristal Preciso de 9 Eu só tenho 3 Então Destruir as naves É muito essencial Para que você consiga melhorar Também Os seus itens Dentro da nave Né? Não só temos armas primárias Nós temos aqui O gerador de escudo Né? Nós temos o motor Armas secundárias Sensor Sensores, né? Sistema de suporte à vida E amortecedores Inércias Inerciais Alguma coisa assim Né? Então Você tem que ficar bem atento A tudo que dropa Daquelas navezinhas ali É como eu acabei de dizer Eu não vou estar enfrentando elas não Eu vou estar parando O gameplay por aqui Porque eu queria que vocês tivessem A experiência máxima do jogo Eu já dei continuidade Do meu jogo, né? Ou seja, eu não peguei ele do início Então vocês já não conhecem a trama Né? Como ela se iniciou Né? Tudo que eu estou fazendo aqui É com o intuito de mostrar pra vocês O universo Como funciona Né? Aqui vocês já estão vendo Vários efeitos especiais Que não tinham nos outros mapas E aqui é a mesma Nenhuma coisa Né? Nós vamos pra uma outra região Né? Do setor Pode ser a mesma galáxia Como não Que a gente dá um salto A velocidade da luz Um buraco de minhoca Na verdade Né? Pode ser um buraco negro Não sei Como é que funciona Mas ali em cima Já tá mostrando o setor 2 Pode ser que agora Modifique alguma coisa Né? No No visual Quando a gente tiver chegando Né? Nesse salto Que demos Ó, tá vendo? Já é bem diferente Já começa já Corveta Ocar Né? E já estão atirando em mim Ó E eu não tenho nada aqui Pra combater eles, né? Eu tenho que meter o pé daqui Urgentemente Que essa guerra não é pra mim Eu não melhorei meus itens Né? Mas vocês já estão vendo aqui Que os mapas vão Modificando muito Vou ficar aqui atrás Dessa pedrinha aqui Né? Camper Mas tem mais Umas navezinhas Aqui, ó Sempre batedora Marginal Menos uma Que isso, gente Atire nos outros Lá na frente O escudo deles É aquela barra azul Né? Então eu preciso fazer com que o escudo caia Pra eu tá conseguindo Eliminá-lo Mas eu acho que eu vou morrer aqui Nesse mapa aqui É muito psicodélico É muita pirotecnia Né? É muito complicado Opa, tem um aqui Já quase morrendo Vem cá Vem cá Que ódio Isso Pô, conseguimos Já alguma coisa, né? Pra quem achava que ia morrer agora Eita Eita, eita Tem gente atirando aqui em mim Pra lá Eita, eita Tem uma sucata ali, ó Lembra que eu falei pra vocês Que eu precisaria de mais sucatas Vou tentar dar o pulo, viu? Pra ir pra próxima parte do setor Vai logo Combustível insuficiente, tá? Já entendi Nós estamos já Saindo desse setor aqui E como eu dizia Aquela sucata ali Que eu acabei de pegar Ela é necessária Pra melhoria de todos os seus itens Que você deve pressionar Aqui Esse botãozinho Pra acessar o menu Olha, já estamos Uma outra parte E ali ele tá Olha, ele tá pedindo apoio Pra essa parte aqui Do mapa aqui E ali ao mesmo tempo Tá dizendo que Tem determinadas coisas Na minha nave Que tá precisando de reparo Aqui Nós temos ali Uma navezinha ali, ó Atirando bonito Mas não vou Entrar nessa batalha Vou terminar o nosso vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Galera E se gostaram Cus compartilhem Divulguem com seus amigos Que EverSpace É um jogaço Como vocês viram aqui Se gosta de guerra Nas estrelas Jornadas Nas estrelas É esse jogo Que você merece Ter no seu Xbox One Ou então No seu PC Vou ficando por aqui Pança louca Um abraço Pra vocês Galera Tchau, tchau Demarcation lines Between colonial And native Okar Interests Are still in dispute Existe Algum Am Vamos O Así Em In Pare